Soltar a bomba no pé esquerdo, jogada ensaiada, Roger Bernardo! Gol! É do Rio Claro! É dele! É de Roger Bernardo aos 48! No apagar das luzes! Numa jogada ensaiada, bola rolada, ele bateu por fora da barreira com uma categoria, meu! Pensa pra vencer o goleiro Tomazela! A bola passa entre o goleiro e a trave e sacudiu a rede! E o Rio Claro faz o gol, que mantém o Galo Azul vivo na Série A2! Olha aí que cobrança espetacular por fora da barreira! Roger Bernardo, o nome do gol! Um pro Rio Claro, dois!